Na segunda-feira, dia 5, eu fui na agência lá, o carro de soma divulgando, não teve suspeita para ninguém, que pagava qualquer respeito, qualquer banco, correspondência, e então eu paguei uma aqui, de R$ 2,500, no dia 5, tá aqui o horário, 10h da manhã, R$ 2,500, do cartão Nubank, e mais uma fatura do cartão de Gil, no valor de R$ 1.233. Então, eu fui reclamar ontem, porque não tinha caído ainda o dinheiro, né, a minha esposa falou que ele estava ligando e tal, e eu fui ontem na agência, aí disseram, não, é porque você pagou na segunda-feira, e só na madrugada que a gente passa para o banco, às 10h, e então é 3 dias outros, então eu fui lá hoje, a agência estava fechada, estou aqui na delegacia, foi mais um lesado, na quantia de R$ 3.700. Na segunda-feira, quando eu estive lá, até estranhei também a forma dele atender os próprios clientes, era uma preocupação com o café da manhã, aquela coisa, algo a tal, aquela coisa toda para agradar o cliente, e a gente, quando eu fiz o pagamento, na quarta-feira, a minha esposa disse, olha, porque foi não compensado, eu disse até minha esposa, não, eu vou lá, daqui a pouco eu vou buscar o dinheiro, se não for compensado eu vou buscar o dinheiro, aí ela disse, não, faz o seguinte, quando for amanhã, que é hoje, você vai lá, eu disse, pronto, eu vou lá hoje e vou buscar o dinheiro, eu já fui logo pela manhã, quando eu cheguei lá, estava tudo fechado, e algumas pessoas já estavam descendo para a delegacia de Polícia Civil, então, a gente, infelizmente, foi lesionado mais uma vez, eu, eu, não quero atribuir a culpa a ninguém, mas também, quando a gente faz alguma construção, logo é fiscalizada essa construção, e é uma coisa que mexe com o dinheiro do povo, que é muito dinheiro, não foi fiscalizado, então, lá na placa, lá tem Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco de Santander, então, esses bancos também, já era para também dar uma resposta ao povo, e de imediato, o que estava acontecendo na cidade, se essa empresa realmente é certa ou não, e se ela é credenciada ou não, então, fica a desejar, porque tem até dizendo aqui, que o banco que fez essa cobrança é o Coban, né, 18, 34, 28, agente 28, quer dizer, esse aqui já era o agente 28, eles podem chegar em qualquer cidade, vocês tenham cuidado, que tem até foto deles aqui, vocês tenham cuidado, que ele pode chegar em outra cidade e fazer essa mesma coisa em outra cidade. Desde a segunda-feira, dia 5, um homem de nome Marcelo, muito sorridente, muito simpático, me chamou para fazer essa divulgação de Cardiçom, e como eu já faço na cidade, me propus a divulgar para eles. Ele estava pagando 50 reais ao dia, fornecia café para as pessoas, para os clientes, café da manhã, fornecia danone, água, era uma simpatia de pessoa, né, infelizmente a gente se deparou com esse golpe, eu fazia uma hora de manhã, nove às dez, e uma hora à tarde, duas às três. Ele colocou em cada banco da cidade uma moça, de boa aparência, para ficar entregando panfletos, e quando foi hoje, a gente se deparou com o correspondente autorizado, no caso, tudo de banco, era o nome da correspondência bancária, tudo de banco, era o nome. A gente se deparou com essa situação de encontrar o local fechado, com ventilador no chão, com alguns objetos pessoais também no chão, e era onde funcionava o antigo açaí em Pório, na Avenida Solão de Lucena, de fronte a Casas Bahia. Eu vi ele várias vezes na cidade, vi ele na terça, na Praça da Alimentação do Coreto 1, ofereceu comida a mim, lanchei com ele, vi ele também do Banco do Brasil várias vezes, fazendo depósitos, vi ele na terça à noite, e ele sempre me elogiando pelo meu trabalho. Ou seja, zero desconfiança. Zero desconfiança, adiantava dinheiro para mim, para mim fazer minhas refeições.